Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que está do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas 26 minutos. Neste momento, o repórter Danilo Alves traz para a gente informações sobre o incêndio que atingiu o prédio da UEA na zona centro-sul da capital e as informações estão na tela. Se a situação já está controlada. O incêndio começou por volta das 10 horas da manhã aqui na unidade da Escola Superior de Artes e Turismo. Aqui fica próximo a Leonardo Malcher e a Major Gabriel. O que aconteceu foi o seguinte. Foi o segundo andar do prédio que estava interditado. aconteceu uma manutenção preventiva, troca dos ar-condicionados centrais do local. Acabou acontecendo uma combustão e algumas pessoas, cerca de 200 pessoas que trabalhavam por aqui, acabaram sendo evacuadas. Mas em 10 minutos, tudo foi resolvido. Quem vai conversar com a gente sobre essa situação é o reitor da UEA, Cleinaldo Costa. Muito bom dia, reitor. Conta um pouco para a gente. Como é que foi que aconteceu? Foi um susto, não foi? Na verdade, é um princípio de incêndio no segundo andar da Escola Superior de Artes e Turismo da UEA. O segundo andar encontra-se desativado em reforma, à medida em que estão sendo retirados os ductos, os componentes de condicionador de ar central que estão inservíveis. Na medida da retirada desses equipamentos, uma parte desses equipamentos entrou em combustão. A universidade já havia feito um plano de contingenciamento, de prevenção de incêndio em toda a universidade no ano passado. E, por conta disso, os equipamentos e a equipe local conseguiram controlar o incêndio em menos de 10 minutos. Acionamos imediatamente o corpo de bombeiros, que veio ao local, já encontrou o incêndio debelado. Fizeram a inspeção de todo o prédio. Não há risco para a estrutura do prédio, como também não há risco para a comunidade que encontra-se aqui em atividades em curso de férias. Não houve contato de nenhum dos alunos e professores com a área de incêndio, porque está numa área que já havia sido isolada por reforma e o prejuízo no local foi muito pequeno, à medida que os equipamentos de proteção e de prevenção a incêndio foram utilizados de maneira correta e houve o controle do incêndio sem maiores incidentes. Muito obrigado, reitor. Agora aqui na escola, os alunos estão de férias e alguns cursos livres, alguns cursos de férias estão acontecendo nesse momento, além, claro, do expediente administrativo e também dos serviços gerais. Essas 200 pessoas que eu falei para você, já está tudo controlado. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado pelas informações, Danilo Alves. Agora a gente muda de assunto, você vai conhecer o bandido que ficou sendo chamado de traficante no buraco negro. Ele foi preso no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital e era responsável por distribuir drogas naquele local. Quem vai trazer para a gente os detalhes sobre esta prisão e acompanhou tudo é o repórter Fred Rocha na tela. A polícia apresentou o Paulo Isaac Caldas Silva, de 31 anos. Ele foi preso na tarde de ontem no Parque Palmeira, no conjunto Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul aqui da capital. Com suspeito, a polícia encontrou 8 quilos de cocaína, uma moto foi apreendida, balança de precisão, caderno que fazia as anotações do tráfico, além de R$ 1.600,00 em dinheiro, além também de celulares. Os policiais chegaram até o suspeito depois de receber uma denúncia anônima. O detalhe é que os entorpecentes estavam em um piso com fundo falso na cozinha da residência. Tínhamos certeza que havia droga porque o cheiro estava exalando muito forte, o cheiro de cocaína no caso. Depois de muita persistência, muito trabalho policial, descobrimos embaixo de um azulejo, bem escondido, que havia quase 8 quilos de cocaína. O curioso dessa história é que a polícia conseguiu concluir, segundo as investigações, que parte dessa droga foi roubada de outra facção criminosa do sudeste do país. Inclusive, o roubo teria acontecido aqui no Rio Solimões. Foram 600 quilos de droga roubados de outro traficante no Rio e foram facções rivais. Então, esse rapaz aí recebeu essa droga, com certeza conseguiu distribuir antes da polícia chegar, porque a polícia não adivinha, ela tem que investigar, trabalha com investigação. E tivemos algum tempo para poder descobrir a casa e hoje, com essa descoberta, nós vamos agora para a vertente de pegar os outros criminosos das outras facções também. Paulo era foragido do regime semiaberto e daqui a pouco será mais uma vez encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. Estava no semiaberto, tratou rapidamente de arrumar um emprego, e claro, emprego de traficante é esse, traficar drogas. E tentava esconder tudo dentro de um buraco, ali embaixo da pia da cozinha da casa. Um buraco negro cheio de entorpecente. É com essas imagens que a gente se despede. Mostra a imagem lá do buraco. Desejando a você uma ótima tarde. Parabéns à polícia pelo trabalho. Amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade. Até lá!